Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forster Brisa, mais um vídeo e estamos aqui com um jogo diferente. Vamos deixar a introdução lá, porque já continua. Ok, vamos lá. Nossa, está muito alta e a resolução está errada, calma. Ok. Boa gravação? Não, acho que não. Vamos diminuir o áudio. Moderninha, retrô, misture. Misture. Enfim, esse aqui é o Hellmunch, é assim que se fala. E, como sempre, nunca joguei. Ele deu a impressão de ser parecido com o Isaac, mas não sei se isso vai acontecer. Vamos lá, acho que está tudo certo, né? Tem português e Brasil. Calma, o que era o primeiro? Trimor da Terra, tá. Novo jogo. Vamos lá ver o que é isso. Os WCPs movimentaram a sua cabeça. É, a gente só tem a cabeça. Agora, vai e encontre o poderoso olho de cara. Dica, o olho de cara é uma bola de tentáculos em algum lugar à esquerda. Ok. Por que aparece aceitar E? Não sei. Tá, a gente só anda por enquanto. É uma bola de tent... Aqui. Atire apertando o botão de esquerda do mouse. Ah, você pode birar arrastando o treco do mouse pela mesa. Gostei. Mate esses esqueletos desprezíveis. E volte para mim após completar esse desafio glorioso. Tá. Ok. Realize atiradas especiais clicando com o botão direito do mouse. Mate esses esqueletos irritantes com seu ataque especial. Bom, na verdade, eles não estão vivos. Portanto, é que realmente você não pode matá-los. Enfim. Livre-se deles e volte quando terminar. Tá. Então, ataque especial que é... Ok, um laser. É, aparece ali quando carrega. Ok. Transformação Rei Rato Desbloqueado. Aperte o botão esquerda do mouse para se transformar em Rei Rato. Olha, humaninho. Vocês saem muito bem. Eu lhe concedo esse treco. O Rei Rato. Por favor, tenha muito cuidado com ele. Não deixe encostar nos móveis. Você vai apertar o... Transforme-se no Rei Rato. Como que me transforme no Rei Rato? Tá apertando o botão... Ah, Shift. Eu li... É que apareceu o Left. Eu já li como Left Mouse. Mas é Shift. Ah... Ah... Aperte o... Ah, muda o... Nossa, que da hora. Tá meio fora da tela isso daqui, hein? Tá. What? Aperte. Aí. Ok. Transformamos. Cara... Nossa, que sensacional esse jogo. Aí está. Você está ótimo. Agora vai e entra nesse portal. Aqui. Vai logo. X. O portal fica no norte da sala. Você tem o compasso? Ou você... Ele... Norte, norte, norte. Para de deportar. Você é um bom humano. Ok. Norte, né? Aqui é meio. Vamos lá. Encontre o tomo de cara. Aqui. Reúna 20 pedras da alma para ativar esse tomo. Ah. O aventureiro me encontrou. Para invocar o senhor da... Senhor da dança, você deve reunir e colar 20 pedras da alma nesse livro. Como num álbum de figurinhas. Ok. Caraca. Está sendo muito incrível esse jogo. Ah, ele vai dar, gente, para a gente? Tá. Pague 20 pedras da alma para invocar o olho de cara. Ok. Invocamos ele para cá. Buu, transforme-se em monstralho. Ei. Adoro surpresa. E aqui vai mais uma. Especialmente para você. Você acaba de ganhar o monstralho. E espera-se que você entre nele. O processo é meio... É o mesmo da primeira que você adquiriu. Então, não me faça repetir. Me repete aí. Não. Eu pensei que ele ia falar alguma coisa diferente. Ok. Ah, esse está na tela. Ah, não. Agora eles são todos na tela. Tá. Mano do céu. Eu estou amando esse jogo por enquanto, velho. Legal que aqui em cima parece meio que um resumo, né? Do que eu tenho que fazer. Ou às vezes. Eu não sei. Agora você deve me entreter. Ou não ficar insatisfeito. Talvez não precisasse falar mais. Eu faço as regras. Agora me mostra que você consegue sobreviver alguns bons. Ok. Nossa, ele não investe para frente. Ok. O que é que está easy? Ok. Você me divertiu bastante para eu permitir a sua existência. Continue. Para eu permitir que a sua existência continue. Vai embora. O que é isso? Tá. Acho que a gente acabou o tutorial. Dentadura é o nome do... Selecionar mutação. Tutorial a gente já foi, né? Porque eu creio que foi esse. Eu quero ir de novo para me certificar. Vamos de novo, vai. De novo? Ah, não. Ok. Obrigado por aparecer de novo. Ah, ali é... Ah, não é aceitar E. É aceitar. Eu posso apertar E ou C. É isso? É, eu posso apertar E ou C. Ah, entendi. Caraca, velho. Eu estou gostando muito. Ah, eu só tenho esse por enquanto. Rei rato. Nada como um rato... Nada como um rato. A não ser que você seja o rei dos ratos. Então você é um rato majestoso. Então você é um rato majestoso? Caraca, que da hora. Monstralho. Ele tem mais vida. Caraca, tem bem mais, velho. Tá. Por isso que a gente tem que ir agora. Ah, eu tenho que escolher um obrigatoriamente. Ah, agora eu já escolhi, né? Se eu mudar. É, eu posso mudar. Ah, eu posso mudar a qualquer momento. Tá, vamos lá. Castelo. Nunca suba em uma árvore ou cerca sem uma arma carregada. Estou ganhando vários conquistos aqui. Tá, vamos continuar. Nossa, sensacional, velho. É bem estilo Isaac. Calma, deixa eu tirar... O meu bagulho de gravação de cima. Pra vocês não aparece, mas pra mim tava tapando o mar. Eu não entendi o que era aquilo. Eu peguei alguma coisa, mas eu não sei o que era. Tá, deu uma lagada. Eu não sei o que porquê. Loja. Eita. Tá, com o scroll eu mudo de arma. Ah, tem munição essa daqui. Ah, quebrei umas coisas e pode ter moeda dentro. Ah, ele... Ah, ele... Sério que eu morri, velho? Tava testando, eu nem vi. Puts, eu morri e agora já era. Não posso coisar ele de novo? Caraca, um hit deles dá muito dano, velho. Ah, é 20 cristais que ele tinha falado, não é? Pra eu fazer de novo? Eu não lembro. Ou não serve pra nada. Foi só no tutorial. Não sei. Ah, eu pensei que era alguma arma, alguma coisa. Nossa. Tem uma loja aqui. Vamos na loja ver como é que é. Vamos te ver, meu amigo mutante. Óbito da ressurreição. Kit médico. Kit médico grande. Tem outro aqui. Esse vem de armor. Caraca, velho, ele tá muito bom por enquanto. Olha, como é que tá o gráfico? Vídeo. Só tem isso. Ok, então tá de boa. Tá, eu não tenho nada. Ok. Vou continuar, né? Ai, ai, sai fora. Ele dropou moeda ou foi em pessoa em mim? Não, ele dropou moeda mesmo. Sai, bichinhos. O bom é que pelo menos as salas são conectadas, então... Fica mais fácil, tem bem mais espaço. Vai fora. Não posso mudar nada. Ai! A morte é só o começo. É... Caraca, é muito parecido com o Inter The Gungeon. Quem já viu? Tem vídeo no canal se você nunca viu o Inter The Gungeon. Não. Vamos voltar lá, para ver se mudou alguma coisa. Não, agora vamos certo. Bora. Não, agora vamos tentar um pouquinho mais longe, né? Porque a gente tava só testando. Nossa, eu vou muito jogar isso. Bastante. Eu não sei o que é aquilo que ele pega de vez em quando. Será que é uma passiva dele que eu não li? Não é possível, né? Porque não aconteceu com o outro, eu acho. Aconteceu. Eu não sei o que é isso, porque ele ativa. Nossa, eles investem também. O que que aparece? Não sei o que que aparece. Nossa, tem muito bicho. Aceleração. Saiu alguma passiva dele. Estoura isso antes que eu estou em mim mesmo. Esses negócios são perigosos. Tem um negócio lá embaixo, né? Agora que eu vi que tem um semelho do olho. Sai fora desses abelhinhos. Sai. Sumiu. Está bugado. De vez em quando parece que tem um cristal meio que some. Eu não sei se... Ballzinho. Delta 44. Está bom, né? Não. Vou olhar a séria mesmo. Não, a gente tem que dar pelo menos... Tá, solta mísseis provavelmente. O que que é aquele olho ali embaixo? Vamos no olho. Vamos lá. Nossa. As outras armas tem especial também ou é... Só a minha. Não, o especial é o mesmo. Mesmo se eu tiver com outra arma. Não faria sentido, né? Porque... O outro bicho lá, o grandão, ele não atira, né? Ele dá um impulso pra frente, né? Pague 20 pedras para invocar o olho de cara. Ué, qual o sentido vai... Qual o sentido ele vai ter aqui? No meio do bagulho. Bom, mas vamos tentar. Sai fora, sai fora. Ele fica... Ele anda mais rápido? Ele anda um pouquinho mais rápido, eu vou contar com isso. Caraca, é muito bicho. Chega. Ok. Tomei dano pra caramba, velho. Fora. Tchau. Pega o baúzinho. Eu não consigo empurrar o baú igual ao Inter de Ganjo, não, né? Tem alguma coisa ali pra direita. Quer dizer, a direita é o único local, mas tem, né? Símbolo azul no mapa. Ih! Que isso? Eu nem vi o que que eu tomei dano. Eu nem vi. Eu nem vi direito o que que me deu dano. Sei que coisas explodiram e eu morri. Nossa, ele é muito mais fraco do que o... Que o outro. Nossa, um... Caraca, um hit me tirou 60 de vida, é isso? E eu não vou conseguir invocar. Olho de cara... Ah, aqui aparece o final. Quer dizer, no final aparece o bagulho. Posso me teleportar pra cá, mas... Tem mais nada que eu deixei, né? É, não deixei mais nada. Vamos só dar uma olhada... Antes de encerrar o vídeo. É, como que é o próximo... Próximo andar. Normalmente eu vou morrer, né? Tô com 40 de vida só. Tá, são dois andares e um chefe. Ih! Tá, a gente movimenta rápido pra caramba, por sorte. Esse é chefe! Nossa! Eu não tô vendo meu mouse. Tá, encontrei meu mouse. Nossa, os... Nossa! É, 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 assim. Ok. Enfim. É isso, cara. Eu gostei muito. Vocês sabem, né? Que eu gosto muito desse estilo de jogo. Eu gostei demais desse estilo de jogo. Com certeza eu vou jogar ele, mas... Pelo menos até ver todas as coisas dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Ajuda muito. Se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. Lembrando que tem vídeo no canal todos os dias, meio de meio. E tem live na Twitch, todos os dias, 8 horas da noite. É entre 7 e meio e 8 horas da noite. Então, o link da Twitch é twitch.tv barra forcexds. É o mesmo link do canal, é o mesmo link meu de tudo. Qualquer coisa que tiver forcexds, provavelmente sou eu. Então, qualquer link, se tiver dúvida, é só colocar isso. Twitter, Facebook, é... YouTube, Twitch, tudo isso. Beleza? Então é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.